Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicio o programa Evangelho e Vida, da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do item 19, há um importante ensinamento de Jesus a respeito da confiança na providência e que Allan Kardec analisa no capítulo 25 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no item que se intitula Observai os pássaros do céu. E o texto diz assim, Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou, que beberemos? Ou, de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tem desnecessidade delas. Querido amigo que nos ouve, o texto é de uma beleza muito grande. E como explica Allan Kardec no item 7 do capítulo, interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por consequência, de todo o progresso. Por exemplo, como está no texto, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Se de fato tomarmos, em sentido literal, estas palavras anotadas por Mateus, estaremos diante, sem dúvida alguma, de algo muito estranho. Como que pode Jesus, em algum momento, dizer para não nos preocuparmos em como obter o alimento ou as vestes que cobrem o nosso corpo? Ou ainda, ele nos convida a observar os pássaros do céu. O que fazem esses pássaros? Eles não semeiam, não ceifam, não acumulam alimentos em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Então, em sentido literal, Jesus estaria dizendo, Procedam, vocês, humanos, como os pássaros do céu, não se preocupem com o trabalho, não se preocupem em guardar o alimento, em preservar a comida? É claro que, como bem explica Allan Kardec, não podemos pensar dessa forma tão reduzida e tão literal. Por isso, de uma forma muito adequada, Allan Kardec escreve assim, Estas palavras expressam ou representam uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses por seu lado trabalhem. É exatamente isso. É quase um poema que fala da confiança na providência. É confiar em Deus. E esse ensinamento alegórico, metafórico, ele nos convida a um posicionamento na vida que faz toda a diferença. Porque o ensinamento de Jesus estabelece um corte no modo comum de se pensar, numa atitude trivial, superficial, de nos colocarmos diante da vida e na vida. A mensagem de Jesus nos convida à profundidade. A dimensão espiritual, mas é um espiritual que se realiza na relação humana, num contexto social. que aponta, sim, para a transcendência, para a vida espiritual, no sentido mais amplo, mas destaca, sobretudo, os valores espirituais na interação entre as pessoas. É como nós vamos nos colocar no mundo e como vamos lidar com todas as questões que envolvem a nossa vida no mundo, em sociedade. Como vamos nos colocar? Por exemplo, quando ele diz não acumuleis tesouros na terra. O que será que Jesus tinha em mente quando disse isso? Não acumuleis tesouros na terra. É o corte. É o nosso posicionamento no mundo, na vida, com as pessoas. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Onde é que nós colocamos os nossos talentos, as nossas metas, os nossos recursos, qual é o nosso horizonte na vida? Estamos, a partir desses valores espirituais que aprendemos com Jesus, estamos colocando todos os nossos esforços e ações e movimentos de vida para acumular tesouros na terra, quer dizer, para acumular, reter, possuir aquilo que o tempo destrói, a fama, por exemplo, ou o apego ao conhecimento, que o conhecimento é para ser dividido. Aquele conhecimento que só proporciona um título acadêmico tem o seu valor, mas o que eu faço com esse conhecimento? Eu compartilho? Eu divido? Eu promovo a evolução da consciência de alguém? Eu dissemino novas ideias? Uma visão crítica do mundo, da sociedade? Se eu não faço isto, no campo do conhecimento eu estou acumulando tesouros na terra. A ferrugem e os vermes comem, destroem e os ladrões os desenterram e roubam. São figuras de linguagem que Jesus está utilizando para falar exatamente disto. Onde cada um de nós está colocando esse talento, os recursos, como também a nossa energia, as nossas demandas pessoais, as nossas buscas, as nossas investidas e investimentos no mundo. Estamos metaforicamente falando, acumulando tesouros na terra ou estamos acumulando tesouros no céu? Aqui, não em sentido literal, não é viver o aqui e agora, desprezando o mundo, desprezando a vida e pensando literalmente, cronologicamente falando, na vida após a morte. Não. É uma espiritualidade de integração. Não existe o aqui e o depois. Existe a vida no instante em que ela se realiza. Então, acumular tesouros no céu significa utilizar os recursos, os talentos para dividir, para compartilhar. Não é construir uma vida centrada, por exemplo, no consumismo, na busca desenfreada pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, pelos títulos acadêmicos. É muito mais do que isso. Porque isso vai trazer ansiedade. Eu penso que é por esta razão que logo em seguida o texto de Mateus fala exatamente disto. Não vós inquieteis. O que é isso? Inquietação significa ansiedade. É estar ansioso. Não vós inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida. Então, é para não nos preocuparmos com a busca do alimento? Claro que não. Vamos repetir Allan Kardec. Uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam. Então, vamos voltar aqui a Mateus. Não vós inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. como assim? Então, é para fazer o que? No sentido alegórico, Jesus aqui mais uma vez nos convida a confiar. A confiar em Deus, a confiar na vida e trabalhar. Ele não diz não trabalhem, permaneçam inativos, improdutivos. Não, ele não diz isso. Ele diz não vós inquieteis. Isso é uma representação, amigo ouvinte, e vamos repetir, dessa busca ansiosa, dessa preocupação indevida. Uma coisa é nos ocuparmos, outra coisa é nos pré-ocuparmos, uma coisa é termos alguma expectativa razoável, alguma busca, outra coisa é desenvolver a angústia, a preocupação, pelas questões básicas da vida. Não é à toa que ele diz, olha, ele fala para que não nos inquietemos com comida e roupa. São condições básicas. É claro que há muitos que estão desprovidos dessas condições básicas, mas isso é uma questão social que terá que ser corrigida, porque está em O Livro dos Espíritos, por exemplo, uma questão grave que Allan Kardec destaca, com a orientação dos espíritos, que esses problemas sociais, a desigualdade social, é fruto do trabalho do homem, não é uma condição natural. As pessoas são diferentes entre si, ok, mas não pode faltar comida para ninguém, não pode faltar a roupa, a vestimenta para ninguém no contexto social. Quando isso ocorre, estamos diante de uma desorganização, de um desequilíbrio que nós temos que corrigir. Aqui Jesus nos remete a uma outra questão, é uma advertência sobre a preocupação desmedida. Desmedida. É por isso que também na sequência ele diz observai os pássaros do céu. Por que será que ele nos convida a voltar os nossos olhos para os pássaros do céu? O que será que eles representam? Vamos acompanhar o texto. Os pássaros não semeiam, não ceifam e nada guardam em celeiros. Semear, ceifar e armazenar. São ações humanas. Os pássaros não fazem isso. E mesmo assim o texto diz vosso Pai Celestial os alimenta. O mesmo assim eu que estou acrescentando. Mas é exatamente a ideia que aqui está colocada segundo a qual se o vosso Pai Celestial alimenta os pássaros do céu que não fazem nada disso, quanto mais ele fará por aqueles que trabalham. Essa é a ideia que nos parece razoável. Por isso é que ele diz, não sois muito mais do que eles. Não é que sejamos melhores que os pássaros do céu, mas nós trabalhamos, nós ceifamos, nós armazenamos o alimento em celeiros. Essa é a ideia. É que Deus olha inclusivamente pelos filhos que não trabalham, os pássaros do céu, metaforicamente falando. Quanto mais por aqueles que trabalham. Olha como o texto todo ele nos fala dessa confiança na providência. E ele retoma o texto falando mais uma vez do vestuário, para não nos inquietarmos com isto. E ele muda o cenário, mas permanece nos quadros comparativos com a natureza. Observai como crescem os lírios dos campos. É a mesma ideia, amigo ouvinte. Não trabalham, não fiam, e nem Salomão com toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ou seja, por que nos preocuparmos tanto com os modismos, com as convenções sociais no vestuário? Para que nos preocuparmos com a roupa mais cara do mercado, a roupa mais elegante do mercado? Essa ideia é a preocupação desmedida. É trabalharmos para também nos alimentarmos e nos vestirmos, mas aqui o texto nos convida a olhar de maneira mais profunda para, vamos repetir, essa angústia que é gerada quando mergulhamos numa preocupação desmedida, numa ansiedade criada pela nossa mente que muitas vezes não confia nos recursos da providência. E o último ensinamento que resume tudo isso, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Então, o texto, amigo ouvinte, nos fala disto, qual a angulação dos nossos movimentos na vida, onde estamos nos colocando numa dimensão de profundidade que envolve os valores mais exatos que dão sentido à nossa vida, que nos colocam em contato direto com a providência divina, numa atitude de confiança, de entrega, de abertura, de se sentir acolhido por Deus, por sua justiça, e aí sim vamos trabalhar e obter o alimento, a roupa, a vestimenta, a casa, o abrigo, mas também criar condições para que todos que trabalham possam ter o mesmo. estamos diante de questões não apenas pessoais, porque hoje não podemos dizer se a pessoa não tem uma moradia em condições dignas é porque ela é preguiçosa, não, isso não cabe, existem questões sociais, socioeconômicas na organização de um país, de uma nação, de um planeta que precisam ser vistas, não foi por outra razão que Allan Kardec no item 8 do mesmo capítulo diz que a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, olha a frase dele, a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, porque está em o livro dos espíritos, lei de amor, justiça e caridade, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém morre de fome, se socorre amigo ouvinte, é porque nós nos desorganizamos enquanto sociedade e isso precisa ser revisto, Allan Kardec analisa isto claramente quando diz que a nossa terra produzirá sim o suficiente para alimentar a todos, mas quando? Quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo os bens que ela dá, isso é muito grave, o que que se opõe a fraternidade, a competição, a cobiça, a dominação, a exploração, quando nós permitimos isto no contexto social, vem a fome, a miséria, a exclusão, então Jesus também aponta para isto, é como se ele olhasse para a humanidade e dissesse se organizem fraternalmente, se organizem enquanto sociedade com mais justiça, com mais equilíbrio, com mais respeito e amor e consideração pelo outro e aí ninguém mergulhará nessa angústia, nessa preocupação desmedida pela comida e pela vestimenta e todos estaremos em sociedade vivendo com mais equilíbrio e com mais saúde, por isso o ensinamento de Jesus se dirige a cada um de nós e a sociedade como um todo, porque nós construímos essas relações sociais, é confiar em Deus, trabalhar e criar condições para que a terra proporcione o alimento e a vestimenta a todos e a educação a todos. Allan Kardec prossegue dizendo que quando a fraternidade reinar entre os povos como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro e cada um terá o necessário. Por isso tem um trabalho que é nosso é de cada um que é de confiar na providência divina e um trabalho que é nosso enquanto sociedade de revermos os nossos modelos para que as nossas relações sejam mais fraternas e passemos como diz Allan Kardec no item 8 e eu repito a administrar os bens que a terra produz que ela dá que ela oferece segundo as leis de justiça de caridade e de amor ao próximo então teremos paz mais conforto e mais tranquilidade no viver e por isso ele completa dizendo não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã porquanto amanhã cuidará de si a cada dia basta o seu mal e eu encerro com as palavras sempre lúcidas de Cair Barchutel na obra o espírito do cristianismo quando ele diz que erram aqueles que estando na terra somente tratam das coisas da terra erram aqueles que estando no céu só tratam das coisas do céu céu amigo ouvinte no sentido amplo da palavra Jesus morava na terra e não se esquecia das coisas do céu buscai o reino de Deus e a sua justiça o Senhor mora no céu mas não se esquece das coisas da terra não vedes como se vestem os lírios do campo como se alimentam os passarinhos como faz descer as chuvas e elevar para todos o sol o homem deve conciliar seus interesses terrenos com seus interesses espirituais enquanto prevalecerem aqueles em detrimento destes em vez de felicidade haverá infortúnio em vez de paz haverá guerra em vez de sabedoria de verdade de amor reinarão no mundo a ignorância a falsidade o egoísmo a vida na terra é solidária com a vida do céu e vice-versa o homem por sua dupla natureza pertence ao mundo físico e ao mundo espírita o espírito por sua dupla natureza física e espírita pertence ao céu e à terra a religião do amor proclamada pelo filho de Deus dá a razão desta doutrina amigo ouvinte que essa mensagem de Jesus anotada por Mateus possa nos convidar a algumas reflexões aqui nos despedimos desejando a você muita paz até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro